Olá gente, neste vídeo de número 30, iremos sair daqui da ligação da BR-104 com a PB-100 em queimadas até Fagundes. Ali após o seito baixa verde, iremos fazer um comparativo do antes e depois, para você ter uma noção melhor como era a estrada antes e agora. Nós do canal TV Fagundes e do blog do jornalista Camilo, no Instagram, acompanhamos as obras do trecho da PB-100 de Fagundes a queimadas desde a chegada das máquinas em 14 de setembro de 2021. Em 19 de março de 2022, nós gravamos nosso primeiro vídeo sobre as obras. Todos os vídeos estão reunidos em uma playlist aqui no canal. São um total de 30 vídeos com este, nesses quase 3 anos de obras. Falta agora apenas o vídeo da festa de inauguração, que deve ocorrer em breve, e nós iremos trazer todos os detalhes aqui para você. Desde dezembro de 2019, que os trâmites burocráticos da obra da PB-100, desse trecho de Fagundes a queimadas, um trecho aí com cerca de 16 quilômetros de extensão, se arrastava pelos gabinetes do governador do estado da Paraíba, João Azevedo. Só em 14 de setembro de 2021 é que chegaram as máquinas para dar início às obras. Em outubro de 2021, as obras foram paralisadas por divergências com alguns proprietários de terra às margens da estrada. A maioria das máquinas foram recolhidas pela empresa responsável, a CLC. Só no início de março de 2022, as máquinas voltaram a trabalhar. O trecho entre queimadas e Fagundes tem uma extensão de cerca de 16 quilômetros, e teve um investimento de mais de 18 milhões por parte do governo do estado da Paraíba. Isso vai contemplar aí uma população de mais de 400 mil habitantes dessa região de Fagundes, queimadas e toda a região aqui circunvizinha. As obras da PB-100 de Fagundes a queimadas é na prática um contorno rodoviário para Campina Grande, pois permite que o cidadão que vem aí da BR-104 e demais estradas no entorno de queimadas, a utilize para ir em direção a João Pessoa, Natal e assim por diante, sem enfrentar o trânsito de Campina Grande. Esse trecho dá para ser feito em apenas cerca de 15 minutos. A partir daqui do seito Baixa Verdes até Fagundes, iremos fazer um comparativo da antiga estrada com a atual PB-100 já pronta, toda sinalizada, que facilita demais a vida de quem precisa usar esse trecho entre Fagundes e queimadas. Morena, me convidou para dançar um chote, beijou o meu cabelo, cheirou meu tangote, que fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito e ela me acolheu junto ao peito e foi nos braços dessa morena que eu forrozeei até o dia clarear. Oi, 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 me cantei por teu olhar. Morena, chega mais pra cá, meu tempo vem me chamegar. Oi, 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 Morena me convidou para dançar um shot Beijou o meu cabelo, cheirou meu cangote E fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito e ela me acolheu junto ao peito E foi nos braços dessa morena que eu forroseei até o dia clarear Oi, 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 me cantei por teu olhar Morena, chega mais pra cá Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeira, assim eu vou me apaixonar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A previsão de conclusão da obra era para junho de 2022, mas só agora, em junho de 2024, é que a obra foi concluída. Estamos esperando agora a festa de inauguração e nós aqui do canal iremos trazer todos os detalhes para você. Eu lembro que, quando eu ainda era adolescente, já ouvia falar dessa obra. Hoje, mais de 30 anos depois, é que se torna uma realidade. E você também se lembra que vários governadores, sempre que vinham aqui a Fagundes, prometiam essa obra? Nossos parabéns a todos os que lutaram direto ou indiretamente para que essa obra se tornasse uma realidade. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, isso nos ajuda demais. Você também pode ser membro do canal e ter benefícios exclusivos. Valeu gente! Eu não vejo a hora de amar você, deixa eu ser o dono de você, deixa eu sentir o teu prazer. Me traz a tua boca, mata a minha sede, quero me embalar na rede do teu bem-querer. Quero tomar conta de você, hoje eu vou sentir o teu prazer. Matar essa vontade que tá me matando, eu não vejo a hora de amar você. Deixa eu ser o dono de você, deixa eu sentir o teu prazer. Me traz a tua boca, mata a minha sede, quero me embalar na rede do teu bem-querer. São treze quilos sobre o seu peito, E várias notas pra executar, tantos segredos como de um teclado. Só quem conhece pode revelar, machuca o peito e faça uma viagem. Quando escuta o folha suspirar, machuca o peito e faça uma viagem. Quando escuta o folha suspirar, vem usa a bomba e escuta o triângulo. Que são seus cúmplices e não podem faltar, são esses três que há mais de cem anos. Gonzaga trouxe pra nos conquistar, combinação bem mais que ver. Se inscreva no canal TV Fagundes.